Olá meninas, o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, é o vídeo de organização do guarda-roupa das crianças Eu tô aqui em meio a muita bagunça com essa cara lavada, limpa, sem nenhuma maquiagem Pra contar pra vocês e mostrar pra vocês como é a nossa vida bem real por aqui É uma bagunça no guarda-roupa, como vocês vão ver já já E eu vou organizar e vou separar algumas roupinhas que já não dá mais nas crianças, né? Já tem algumas pessoas específicas pra dar, sempre dou, não vendo nada Gosto de fazer essa caridade, como eu posso ajudar o próximo eu prefiro fazer dessa forma Eu vou organizar tudo, eu espero que vocês acompanhem até o final Então já começa dando bastante like aí nesse vídeo pra ajudar na divulgação Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita E vai lá no meu Instagram me seguir, vou deixar passando aqui na tela E é isso, vambora pra assistir o vídeo Então gente, antes de começar a organizar todo o guarda-roupa aqui das crianças Eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que chegaram aqui da BB Fofuxo Pra quem me acompanha aqui no canal há um tempo Sabe que aqui o canal e lá o meu Instagram que eu vou deixar passando aqui embaixo É super parceiro de uma loja com preço muito acessível de roupinhas de criança E de uma qualidade excelente É a BB Fofuxo, pra quem não conhece O link da loja vai estar aqui no bloco de informações E o Instagram eu vou deixar passando por aqui pela tela Eles sempre me mandam produtos, né, novidades E agora eles estão com uma linha pra criança maior, né Na verdade, pra criança Antes eles só faziam roupinha pra bebê Agora eles estão com roupas pra criança, acho que de 2 a 6 ou 7 anos, se eu não me engano Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site deles Pra quem tiver interesse em conhecer Vou mostrar pra vocês algumas roupinhas que eles mandaram aqui dessa nova remessa Ó, eles mandaram esse conjuntinho aqui de pijaminha pra flor Olha que gracinha, gente Esse aqui é tamanho 2, muito bonitinho, a qualidade é ótima E se eu não me engano, esse conjunto tava 15 reais ou 17 reais É bem baratinho, é de calça, ó Tá chegando... daqui a pouco está chegando o inverno Na verdade, falta um pouco A gente tá passando um sufoco aqui no verão Nem consegui ainda usar Porque nem com ar-condicionado tá dando jeito Ficar dentro do quarto de roupa Mandaram esse pro Kalel Olha que graça Mesmo modelinho, só com estampas diferentes Esse aqui é de dinossauro A qualidade é ótima Essa calça aqui Eles mandaram, gente Isso aqui eu fiquei muito apaixonada Esse conjuntinho pro Kalel De jardineira Eu amo jardineira Olha, gente, que gracinha Jardineira de short E aí coloca a blusinha por dentro Mandaram esse conjuntinho aqui pra flor Essa blusinha E olha esse short jeans Vê se eu aguento Eles estão também com coleção de roupa jeans, né? Pra criança Olha esse shortinho, que fofinho E de roupa foi isso Agora eu vou mostrar pra vocês os sapatos Porque eles têm uma coleção, né? Eu amo Inclusive a gente realmente já tem uma coleção Que eles sempre mandam aqui pra casa Eles têm uma coleção de sapato infantil com a peste Então assim, é muito amor Esses sapatos eu amo muito Vou mostrar primeiro do Kalel Ó, já tá até meio sujo Porque ele já usou Olha, gente Eles mandaram esse aqui de jacaré pro Kalel E esse aqui do macaquinho Que eu achei a coisa mais, mais linda Sério A flor, eles mandaram Esse aqui eles já tinham mandado na outra remessa Mas eu adorei Porque esse sapato dá com tudo Sério, ele é muito, muito lindo É do gatinho Ele é meio brilhoso, ó Como vocês conseguem ver Ele é metalizado, né? E esse sapato dá com tudo Então eu adoro Porque o outro já estava pequeno Então eles mandaram tamanho 23 E mandou essa sandália aqui pra ela Que é uma coisa fofa E olha que gracinha De pó azul Uma gracinha Essa aqui ela ainda não usou Porque ela ainda não consegue ficar sem esse elástico E com o elástico Tá meio que o pezinho dela ficando muito assim Então ela ainda não tá conseguindo controlar, sabe? Essa questão do pé Aí fica tipo com os dedinhos todos pra frente Mas logo logo ela já consegue controlar E vai conseguir usar bastante Inclusive ela tem uma dessa Ela tem essa Desse modelo que eles enviaram Ela tem esses dois modelinhos deles Eu adoro esse aqui Esse aqui é muito fofo Olha, gente, que graça É todo de pelúcia Bem patricinha E é isso, gente São essas novas remessas, né? Que eles enviaram E agora eu vou organizar tudo Vou tirar o que eles mandaram Que já não cabe mais neles E vou dar As coisas da flor Vai passar pra lua Então assim, agora eu vou começar a organizar E é isso Gente, eu vou começar aqui Mostrando o guarda-roupa das crianças Como está Eu vou organizar Só o das crianças Porque o da lua Que fica aqui, né? Nessa baguncinha que tá aqui Eu tive que dar Algumas roupinhas dela Pra uma moça que tava precisando E tipo, já tava precisando pra ontem E acabou que eu tirei Tudo que ela não tava usando E acabei dando Então eu não gravei E eu vou mostrar como realmente está O guarda-roupa deles Vou começar pela parte do palé Aqui em cima Eu guardo bolsa Ele tem o esterilizador Né? Deles de mamadeira e tudo Aqui roupa de cabide Que eu vou dar uma limpa Vai sobrar quase nada aqui Porque muita coisa aqui já não dá Aqui eu guardo Sapato É... Qual o nome? Pontufa, chinelo E aqui as gavetas Vocês não reparem não, tá? Porque isso aqui é bem vida real Puxaram isso aqui e rasgaram Aqui é a gaveta de blusa Mas que vocês podem perceber Que tá tudo misturado Esse aqui também tá lotado Mas aí aqui vai sair coisa Com certeza Que eu vou dar E aqui É de... No caso seria de short e calça Mas tá tudo misturado também Gente, eu vou começar organizando aqui as gavetas Tchau 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 Você vê a gente acumula muita coisa Desnecessária Que não usa Olha o pouco de blusa que deu E o pouco de blusa de short que deu Então agora eu vou organizar as blusas Naquela gaveta E os shorts eu acho que eu vou colocar embaixo Mas aí eu vou tirar de baixo também Pra ver ainda Enfim Gente, sério Olha a diferença Tô vendo que eu preciso comprar roupa pro Calhão Olha só O tanto de camiseta Essas duas aqui são camisas de manga Porque eu não separei o que é de sair e o que é de ficar em casa Tá tudo misturado, tá gente? Eu não sou tão organizada assim Importante eu estar arrumado real Aqui eu guardei Eu peguei esse saquinho aqui Que eu uso muito Esse saquinho aqui foi da maternidade dele Eu uso muito Eu botei aqui sunga de praia E sunga normal Como eles ainda usam fralda Eles não tem muita calcinha A Flora não tem muita calcinha E nem um calhão muito a sunga Eu tenho que começar a comprar Vou colocar na primeira gaveta Que sobrou bastante espaço Inclusive Era uma das gavetas que estavam abarrotadas De roupa que ele não usava Vou separar A gaveta aqui é a gaveta de calça E gaveta de short E gaveta de calça E gaveta de calça Eu vou deixar esse espaço livre E aqui eu vou deixar livre Pra guardar os documentos deles Eu guardo o documento deles Dentro das caixas organizadoras lá no meu quarto Porém Eu quero guardar coisas de escola aqui Então assim Lembrancinha que for chegando Enfim A lista de material Documentos de escola Eu vou colocar tudo aqui E os sapatos eu vou colocar ali embaixo Porque os sapatos aqui Tumultua muito Então gente Olha A parte do calhão eu já arrumei Ali em cima tem as bolsas Aqui eu deixei livre Aqui limpei tudo Vocês viram Aqui deixei livre esse espaço As gavetas arrumei Olha como ficou as gavetas Aqui ficaram os shorts As calças O pijama Ali tá as caixas Dos sapatos que tem caixa E os que não tem caixa Eu botei sul Gente olha Agora aqui Que é o babado Parte da flor E da lua Na verdade Aqui eu guardo Roupinhas de cabide Da lua E da flor Aí aqui também tem uma bagunça Tá Eu não arrumei nada Só pra vocês verem Aqui é a mesma coisa do Kalel Gavetinha de blusas Dela Que aí tem um porém Aqui ela tem bastante calcinha Porque como eu falei pra vocês Ela acaba tendo mais calcinha Porque as vezes o vestido Eu coloco nela Short Só que os shorts ficam embaixo Tem short aqui Tem short aqui É isso Agora eu vou arrumar tudo Vou fazer mais ou menos Igual fiz o do Kalel Gente olha Mesma coisa Coloquei aqui Body É blusinha de manga Blusinha sem manga Nas duas Aí aqui sobrou esse espaço Que eu coloquei as calcinhas Aqui dentro desse saquinho Eu coloco o biquíni É biquíni maior Essa é a primeira gaveta É biquíni maior Gente olha como ficou Ali essas duas Duas fileirinhas aqui São calças Shorts de taquetel De ficar em casa Shorts de sair Ali tem duas blusinhas de frio Não tinha onde colocar Coloquei ali Essa partezinha aqui Tem pijama E ali tem macacãozinho E vestido De ficar em casa Aqui tá organizadinho Agora vamos enfrentar Essa bagunça aqui Gente olha Eu organizei ali Nem acabei que eu Não gravei pra vocês Tirando as coisas Mas tirei muito pouquinho Pra vocês verem Que eu tirei muito pouco Foi só isso Foi da lua Eu vou doar Tem uma menininha que tá precisando muito Aqui perto da minha casa Essa parte aqui É da flor e da lua Ó Aqui é tudo da lua Aqui e aqui Daqui esses vestidos Aqui tem vestido Tem macacãozinho Enfim Vestidinhos Aí aqui tem roupa de frio Da flor Tem blusinha assim Que tem vestido Do amor E aí esse aqui eu deixei Tirei aqui aquela bagunça De caixa Mas eu vou organizar aqui O que não dá nela Que também são sapatos Aí como do Calé Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou tirar tudo Que tem de sapato aqui Da flor O que não dá Que é quase tudo já A gente vai trocar E eu vou deixar essa caixa aqui Pra guardar os documentos E da lua A mesma coisa Gente Gente olha como ficou Bem arrumadinho Bem limpinho aqui Aqui em cima Normalmente eu tava guardando Ih tem uma coisa ali Tem um travesseirinho Tô olhando Tô conseguindo ver aqui pela câmera Aqui em cima Eu estava guardando Aqueles negócios de berço Só que eu não uso a lua Então eu vou doar né Também pra alguma criança Que tá precisando E aí eu vou guardar Não sei o que ali E aqui embaixo Eu fiz igual na parte do Calé Eu coloquei os sapatos ali Ficou bem melhor desse jeito Gente olha Agora vamos passar Para a terceira E última parte Do guarda roupa Aqui eu sempre guardei As fraldas aqui Quando eu era das crianças Também Tem mais fralda da lua ali em cima Eu vou tirar dali logo Pra organizar aqui Aproveitar também Aqui tem fralda do Calé Da flor e da lua Aqui no meio Tem uma bagunça Como vocês podem perceber Tem lenço umedecido Tem meu iPad aqui Teirinhas de vacinação Das crianças Tudo que não é pra ter Gente olha Nessas caixinhas Que eu falei pra vocês Que eu ia deixar separar Ela foi super útil Ainda bem que eu pensei nisso Porque eles têm Algumas coisas soltas aqui Sabe Tipo Carteira de vacinação Essa daqui É a caixinha da flor Só que eu também estou usando Para a lua Por quê? A lua não tem uma caixinha ainda Aqui ela tem Eu estou colocando Os sapatinhos dela Depois eu vou comprar Uma pra ela Mas por enquanto Eu vou usar pra ela e pra flor Aí aqui está A carteirinha de vacinação Das duas Isso aqui é uma coisa Muito legal Um porta dentinho Caderneta Para colocar os dentes Deles Quando eles forem perdendo Olha que coisa legal Gente A minha tia Elaine Que deu pra ele Na escola Eles pediram pra gente Comprar alguns materiais Domiciliar Inclusive lápis de coaxe Para fazer atividade em casa E mais um Avental Aí eu coloquei aqui Na da flor Eu guardei o da flor Desse jeito E o do calé Eu fiz a mesma coisa Olha Organizei as coisinhas dele aqui E vou guardar No meio Aqui do nosso guarda roupa Gente olha Tudo organizadinho Bonitinho Aqui embaixo Eu decidi manter Só um Né Deixei aqui A cestinha de roupa dele Sujo Aqui eu não coloco nada Porque eles mexem muito E fica tirando Se eu colocar qualquer coisinha aqui Vai rolar muita bagunça E eu achei ótimo Essas duas caixinhas aqui Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De deixar seu like Clicando se gostou Me sigam nas redes sociais Que eu vou deixar passando De preferência o meu Instagram Que é onde eu fico mais Posto tudo em primeira mão Me deixem aqui nos comentários O que vocês acharam desse vídeo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau